O Evangelho como me foi revelado por Maria Valdorta, começando o volume 5, os 10 volumes, continuando o terceiro ano da vida pública de Jesus, capítulo 364. No templo, oração universal e parábola do Filho verdadeiro e dos filhos bastardos. 1º de janeiro de 1946 a 6,35. Diz Jesus a Maria Valdorta, levanta-te Maria, vamos santificar o dia como uma página do Evangelho. Porque a minha palavra é santificação, vê Maria. Porque olhar os dias de Cristo na terra já é santificação, pois repetir o que diz Jesus é santificação. Porque pregar Jesus é santificação, porque instruir os irmãos é santificação. Ser-te-a dada uma grande recompensa por esta caridade. Jesus saiu de Ramá e agora está visualizando já Jerusalém. Ele vai cantando como no ano passado os salmos prescritos. Muita gente à estrada se vira a fim de olhar para o grupo dos apóstolos. Que passa uns, os saudam com reverência. Outros se limitam a olhar brevemente, sorrindo com veneração e ressassão principalmente às mulheres. Outros somente observam. Outros ainda têm um sorriso irônico de desprezo. E afinal, passam os que têm seriedade e uma evidente antipatia. Jesus está tranquilo, com sua veste limpa e digna como todos. Também ele se preparou para entrar com decoro e até com elegância na cidade sinta. Até mais de 10 anos este ano está vestido à altura do acontecimento. Com vestes novas, caminha ao lado de Jesus cantando alto com sua voz um pouco áspera. Porque ainda não é uma voz viril. Mas o seu tom imperfeito desaparece. No coro formado pelas vozes dos companheiros. E só reaparece timindo nos agudos que ele emite com voz de adolescente. E Marjizan se sente feliz. Em uma pausa dos cantos, quando se pode ver a porta de Damasco. Pois eles usam este caminho a fim de poderem entrar logo no templo. Precisam parar à espera de que passe uma pomposa caravana que ocupa toda a largura da estrada. Fazendo uma tal obstrução que se torna prudente parar as margens da estrada. Marjizan pergunta. Meu senhor, não irás mais a uma outra parábola? Não dirás mais uma outra parábola para o teu filho distante? Eu gostaria de acrescentá-la aos outros escritos que eu tenho. Certamente iremos encontrar em Betânia, como lhe prometi, os seus enviados e suas notícias. Estou ansioso para dar-lhe alegria, como lhe prometi. E que o coração dele e o meu queremos. Sim, meu filho. Eu te darei certamente. Uma que o console, dando-lhe a entender que ele sempre é o teu amado. Assim o farei, terei alegria em fazê-lo, porque a verdade será dita. Quando, senhor? Logo, iremos antes ao templo, como é de dever lá, eu falarei. Antes que me impeçam de fazê-lo. Falarás para ele? Sim, meu filho. Obrigado, senhor. Deve ser doloroso estar tão separado assim. Diz Marjizian que deixa ver com que brilho de pranto há em seus olhos negros. Jesus põe-lhe a mão sobre os cabelos e se vira, sinalizando aos doze, para que se aproximem, recomeçando a marcha. Com efeitos doze, haviam parado, querendo ouvir as pessoas que não sei se eram, dos que acreditaram no mestre, ou outros desejosos de conhecê-lo, que também haviam parado pelo mesmo motivo que Jesus e os seus pararam. Vamos, mestre. Nós estamos escutando aquelas vozes, aquelas pessoas. Entre eles, há prosélitos que vieram de longe e perguntaram onde poderia aproximar-se de ti. Diz Pedro, que chegou correndo. Por que motivo é que desejam isso? Pedro, que agora está ao lado de Jesus que caminha, diz. Pela vontade de ouvir a tua palavra e para serem curados de algumas molestes. Estás vendo aquele carro coberto? Lá estão os prosélitos da diáspora, que vieram em uma longa viagem por mar, impelidos pela fé em ti, além de o fazerem por respeito à lei, que também os impele a fazer esta viagem. Alguns são de Éfeso, de Perga, de Icônio, e há um pobre da Filadélfia, que os ricos moradores acolherem seu carro por piedade, pensando em alegrar o Senhor. Mas, Jesus, vai dizer-lhes que me acompanhem ao templo. Mas, Jesus, quem fala? Mas, disse-lhes, vai dizer-lhes que me acompanhem ao templo. Assim terão uma coisa e a outra. A salvação de suas almas pela palavra. E a saúde dos corpos, se souberem ter fé. O menino vai sem demônio. Mas, do meio dos doze ergue-se um coro de desaprovações. Pela imprudência de Jesus em querer pôr-se em evidência no templo. Iremos de propósito para mostrar-lhes que eu não tenho medo. Para mostrar que nenhuma ameaça me faz desobedecer ao preceito. Ainda que não compreendestes o jogo deles, todas essas ameaças, todos esses conselhos amigáveis em sua aparência estão voltados para a intenção de fazer-me pecar. Para poderem ter alguma prova verdadeira para suas acusações contra mim. Não sejais mitroscos. Tem de fé. Ainda não chegou a minha hora. Mas por que não faz antes tranquilizar a tua mãe? Ela está esperando por ti. Diz Judas Escanhotes. Não. Primeiro eu vou ao templo. Porque ele, até o momento marcado pelo eterno, para a nova época é a casa de Deus. Minha mãe sofrerá menos me esperando do que sofreria se soubesse que estou pregando um tempo. É desse modo que eu honro ao pai e à mãe, dando ao primeiro as primícias das minhas horas pascais e a segunda tranquilidade. Vamos, não tenhas medo. Enfim, se alguém tiver medo, vá para o Getsemane e curtir o seu medo no meio das mulheres. Os apóstolos, aceitados por essa última observação, param de falar. Põe-se de novo em fila, fila de três em três, só naquela em que está Jesus, é que estão quatro, até a chegada de Margesia. Completando cinco. De tal modo que Tadeu e Zelotes resolveram colocar-se atrás de Jesus, deixando-o no centro entre Pedro e Margesia. Na porta de Damasco, vem Manaém. Vem Manaém. Senhora, estive pensando que seria melhor apresentar-me para tirar-me com qualquer dúvidas quanto à situação. Eu te garanto que não há nada, a não ser a má vontade dos fariseus e escribas. Não há nada que seja perigoso para ti, podes ficar tranquilo. Eu já sei, Manaém, e te agradeço. Vem junto comigo então ao templo, se não te for incômodo. Incômodo? Mas por ti eu desafiaria o mundo inteiro. Faria todo o esforço. Iscariotes resmunga alguma coisa. Manaém se vira ressentido e diz com voz firme. Não, homem, não é somente conversa. Eu peço ao mestre que ponha à prova a minha sinceridade, se preciso for. Não há necessidade disso, Manaém. Vamos? Vão eles pelo meio dada, pelo meio dada multidão, pelo meio da, dada multidão, acho que está errado, errada aqui, desculpa. Vão eles pelo meio da multidão, está escrito, vão eles pelo meio dada multidão, não está errado, dada, dada. Vão eles pelo meio da multidão, e tendo chegado a uma casa amiga, livram-se das suas sacolas que Tiago, João e André vão depositar em um saguão longo e escuro. Voltando então para se reunirem aos companheiros. Entram no recinto do templo, pelo lado da Fortaleza Antônia, os soldados romanos olham, mas não se movem. Eles trocam palavras uns com os outros, Jesus os observa para ver se é algum do seu conhecimento, mas não vê nem Quintiliano e nem o soldado Alexandre. Eilos no templo, pelo meio da agitação pouco sagrada dos primeiros pátios, onde estão os mercadores e os cambistas. Jesus olha para eles e freme, empalidece, e parece crescer mais ainda a sua estatura de tão solene que está em sua postura e severidade. Escariotes o provoca. Por que não repetes aquele gesto santo? Não estás vendo? Eles já se esqueceram. E a profanação se instalou de novo na casa de Deus. Não te afliges com isso? Não te levantas para defendê-la? O rosto sereno e formoso, mas irônico e falso, ainda que Judas tenha tomado todo cuidado para não parecer assim, chega a ser de traiçoeiro, quando ele, um pouco inclinado, como se estivesse prestando o respeitoso favor, disse aquelas palavras a Jesus, olhando-o de alto abaixo. Ainda não é hora, mas tudo será purificado e para sempre, diz em poucas palavras Jesus. Judas ri por um instante e depois comenta. Para sempre, dos homens? Isso é muito precário ainda. Mestre, tu estás vendo? Jesus não lhe dá resposta. Atento como está em saudar de longe José de Arimateia, que vai passando recoberto com o seu manto e acompanhado por outros. Fazem as orações rituais, depois voltam para o pátio dos gentios, sob cujos pórticos a multidão se apinha. Os prosélitos que iam sempre sendo encontrados pelo caminho, foram sempre acompanhando Jesus. Foram levando consigo os seus doentes e agora os estão acomodando à sombra por baixo dos pórticos perto do mestre. Suas mulheres que os estavam esperando aqui, aproximam-se pouco a pouco. Todas estão veladas, mas uma delas já está sentada. Talvez por que esteja doente e suas companheiras a conduzem para junto dos outros doentes. Outras pessoas estão aglomeradas ao redor de Jesus. Eu vejo que estão assombrados e desorientados os grupos dos rabinos e dos sacerdotes pela vinda livre de Jesus e por sua pregação. A paz esteja convosco e a vós todos que escutais. A Páscoa Santa reconduz os filhos fiéis à casa do Pai. Parece esta nossa Páscoa bendita uma mãe que procura o bem de seus filhos e que os chama em alta voz para que venham, venham de todos os lugares, deixando de lado todos os cuidados por causa de um cuidado maior. O único verdadeiramente grande e útil cuidado é o cuidado de prestar homenagem ao Senhor e Pai. Por aí se compreende que somos todos irmãos. E por aí com o testemunho suave transparece a ordem e a obrigação de amar ao próximo como a nós mesmos. Será que nós nunca nos vimos? Nem nos conhecemos? Sim, mas se aqui estamos é porque somos filhos de um único Deus, um único Pai que nos quer em sua casa para o banquete pascal. E eis que se não com os sentidos materiais, certamente com a nossa parte superior, percebemos que somos todos iguais, irmãos vindo de um só Deus criador, de um só Pai. E nos amamos por isso, como se tivéssemos crescido juntos. Esta nossa união de amor é a antecipação de outra mais perfeita que gozaremos do reino dos céus, sob o olhar de Deus, todos abraçados pelo seu amor. Eu, filho de Deus e do homem, convosco. Homens, filhos de Deus, eu, primogênito convosco, irmãos amados. Além de toda a medida humana, até o ponto de fazer-me corteiro pelos pecados dos homens. Mas nós que gozamos do momento presente desta nossa fraternal união na casa do Pai, recordemos também dos que estão longe, que também são nossos irmãos no Senhor e na origem. Lembremos-nos deles e vamos trazer em nossos corações os que estão ausentes diante do Santo Altar. Rezemos por eles, recolhendo com o Espírito as vozes distantes deles. Sua vontade de estarem aqui, os seus anseios. E assim como recolhemos esses anseios conscientes dos israelitas distantes, recolhemos também os das almas que pertencem a homens que não sabem que têm uma alma e que são filhos de um só Deus, como nós. Todas as almas do mundo gritam para Deus nas prisões de seus corpos. Em um cárcere escuro elas gemem, procurando a luz. E nós que estamos na luz da verdadeira fé, tenhamos piedade delas. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja por toda a humanidade o teu nome. Conhecê-lo já é encaminhar-se para a santidade. Fazem que os gentios e os pagãos conheçam a tua existência, ó Pai Santo, e como os três sábios de outrora, num tempo já distante, mas não inativo, porque não é inativo nada daquilo que se relaciona com a vinda da redenção ao mundo. Venham a Deus, a ti, Pai, guiados pela estrela de Jacó, pela estrela da manhã, pelo rei redentor das típicas de Davi, pelo teu ungido já oferecido e consagrado para ser vítima pelos pecados do mundo. Venham ao teu reino, a todos os lugares, onde já te conhecem e te amam, e onde ainda não te conhecem. E venham, sobretudo, aqueles que são três vezes pecadores, os que mesmo te conhecendo não te amam em tuas obras e nas manifestações de tua luz, e ainda procuram repelir e sufocar a tua luz que veio ao mundo, porque eles são almas das trevas que preferem as obras das trevas, e não sabem que querer sufocar a luz do mundo é fazer uma grande ofensa a ti mesmo, porque tu és a luz santíssima e Pai de todas as luzes, começando daquela que se fez carne e palavra, para trazer a tua luz a todos os espíritos de boa vontade. Seja feita, ó Pai Santíssimo, a tua vontade, por todos os corações que existem no mundo, isto é, que se salvem todos os corações, e para que ninguém seja sem fruto o sacrifício da grande vítima, pois esta é a tua vontade, que o homem se salve e goze de ti, Pai Santo, depois do perdão que está para lhe ser dado. Dá-nos os teus auxílios, ó Senhor, todos os teus auxílios, dá-os a todos os que estão esperando, aos que não sabem esperar, aos pecadores com o arrependimento que salva. Dá-os, dá-os pagãos com o golpe do teu chamado que os sacode, dá-os reclusos, aos exilados, aos doentes do corpo e do espírito, dá-os a todos, tu que és o tudo, porque o tempo da misericórdia chegou. Perdoa, ó bom Pai, os pecados dos teus filhos, dá-os perdão aos pecados do teu povo que são os mais graves, dos que são culpados por quererem continuar no erro, enquanto o teu amor de pregileção foi justamente para com este povo qual ele quis dar a sua luz. E dá-o perdão aos que estão embrutecidos por um paganismo corrompido, que ensina o vício e os mergulha na idolatria desse paganismo grosseiro e mefítico, enquanto entre eles ainda se encontram almas preciosas por sua pureza e que são muito amadas por ti, visto que tu as criaste. Nós perdoamos, eu perdoo primeiro, a fim de que tu possas perdoar. E sobre a fraqueza das criaturas, invocamos a tua proteção para que sejam livres do príncipe do mal, do qual procedem todos os delitos, todas as idolatrias, todas as culpas, tentações e erros às tuas criaturas. Livra-os ao Senhor do príncipe horrendo para que possam chegar à luz eterna. O povo acompanhou com atenção esta solene oração. Tinham-se aproximado alguns rabins famosos, entre os quais sustento, 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 pensativamente o queixo barbudo está também Gamaliel. Aproximou-se também um grupo de mulheres, todas envoltas em seus mantos, usando uma espécie de capuz que lhes cobre também o rosto. Os rabis sentaram-se desdenhosos, vieram também, atraídos pela notícia de que o mestre chegou. Muitos discípulos fiéis, entre os quais estão Hermes, Estevão, o sacerdote João, depois Nicodemus e José, inseparáveis, e outros amigos deles que eu já creio já ter visto. Na pausa que se fez depois na oração do Senhor, ele se recolheu em si mesmo com uma solene austeridade e ouve-se José de Arimatéia dizer Então, Gamaliel, não te parece esta ainda? Não te parece nem esta palavra do Senhor? José, foi-me dito, estas pedras tremerão ao som das minhas palavras, responde Gamaliel. Estevão enrompe para dizer Realiza o prodígio, Senhor. Ordena então a elas que se desconjuntarão antes desabasse o edifício, mas que se levantasse nos corações as muralhas da tua fé. Isso seria um grande dom. Faz isso ao meu mestre. Blasfemador, grita um grupo raivoso de rabis e de alunos dos mesmos. Não, grita por sua vez Gamaliel. Meu discípulo fala uma palavra inspirada, mas nós não podemos aceitá-la porque o anjo de Deus não nos limpou ainda do passado como o carvão aceso tirado do altar de Deus. E também mesmo se o grito de sua voz e mostra a Jesus derrubasse os umbrais dessas portas, não saberíamos ainda crer. Ele levanta uma ponta do amplo manto muito alto e cobre com ele a cabeça, velando também o rosto e vai-se embora. Jesus olha para ele que se vai, depois toma de novo a palavra para responder a alguns que estão resmungando uns com os outros e parecem estar escandalizados, pois para tornarem mais patente o seu escândalo, o descarregam sobre Judas Iscariotes, acrescentando muitas queixas que o apóstolo tem que engolir sem reagir, encolhendo os ombros com o rosto nada satisfeito. Jesus diz, Em verdade, em verdade, eu vos digo que aqueles que parecem ser uns bastardos são filhos verdadeiros e que os filhos verdadeiros se tornam bastardos. Ouvi vós todos uma parábola. Há tempo houve um homem que por causa de alguns compromissos teve que ausentar-se por muito tempo de casa, deixando seus filhos que eram ainda pouco mais que umas crianças. No lugar onde ele estava, escrevia cartas aos seus filhos maiores para conservá-los sempre no respeito ao seu pai distante e para fazê-los lembrarem-se dos seus ensinamentos. O último filho nascido depois que ele tinha viajado estava ainda com a alma de leite, uma mulher que morava longe de lá, das terras da esposa, mas que nem era de sua raça. A mulher veio a morrer, enquanto este filho ainda estava pequeno e longe de casa. Os irmãos disseram, vamos deixá-lo lá onde está com os parentes de nossa mãe e talvez o pai nem se lembrará mais dele e com isso nós levemos a vantagem de tendo que dividir a herança com um a menos quando nosso pai vier a morrer. E assim fizeram. Dessa maneira, o menino que estava longe viveu criado por seus parentes do lado da mãe, sem ter conhecido os ensinamentos do pai, sem saber que tinha um pai e irmãos ou pior, conhecendo o que é a amargura de ter que repetir assim. Eles todos me repudiaram como se eu fosse um bastardo e chegou até a pensar que o fosse, pelo tanto que se sentia rejeitado pelo pai. Quis o destino que ele, tendo se tornado homem e tendo se colocado em um emprego, porque irritado como estava por aqueles pensamentos, tinha começado a odiar até a família de sua mãe que ele reputava culpada de Agutério. Aquele jovem tinha ido à cidade onde estava o seu pai e sem saber quem era ele, dele se aproximou e teve a oportunidade de ouvi-lo falar. O homem era um sábio e como não tinha o prazer de tratar com seus filhos porque eles estavam longe, eles resolviam as coisas por si mesmos, mantendo apenas um relacionamento convencional com o pai distante apenas para fazer lembrar de que eles eram seus filhos e que por isso não se esquecesse deles no testamento. Ele se ocupava muito em dar bons conselhos aos jovens dos quais ele conseguia aproximar-se no lugar onde morava. O jovem ficou atraído por aquela bondade de pai para com todos aqueles jovens e não somente se aproximou dele mas viu um tesouro em cada palavra dele que ia tornando melhor o seu espírito exasperado. O homem adoeceu e teve que voltar para a sua terra e o jovem lhe disse Meu senhor, só tua que me falaste com justiça levantando meu espírito deixa que eu te acompanhe como teu servo não quero recair no mesmo mal de antes Vem comigo ficarás no lugar do meu filho do qual eu não pude mais ter notícia e voltaram juntos para a casa paterna Nem o pai nem os irmãos nem o próprio jovem puderem ter a ideia de que o senhor estivesse reunido de novos que eram do mesmo sangue debaixo de um mesmo teto mas o pai teve muito que chorar pelos filhos que ele conhecia pois os encontrou esquecidos dos seus ensinamentos insaciáveis duros de coração não tendo mais fé em Deus mas ao contrário com muitas idolatrias em seus corações a soberba a avareza a luxúria eram seus deuses e não queriam ouvir falar de outra coisa que não fosse alguma vantagem humana o estrangeiro porém sempre se aproximava mais do senhor tornando-se justo bom amoroso obediente os irmãos o odiavam porque o pai amava mais aquele estrangeiro mas ele os perdoava porque havia compreendido que no amor é que está a paz um dia o pai desgostoso com o procedimento de seus filhos lhes disse vós estáis desinteressados pelos parentes de vossa mãe e até pelo vosso irmão mas lembrai-vos a conduta dos filhos de Jacó para com o seu irmão José eu quero ir àquelas terras para saber notícias dele pode ser que eu encontre e com isso me console e se despediu tanto dos filhos conhecidos como do jovem desconhecido dando a este uma provisão em dinheiro a fim de que ele pudesse voltar ao lugar de onde tinha vindo e lá se estabelecesse em algum pequeno comércio tendo chegado às terras da falecida mulher e os parentes dela lhe contaram que o filho abandonado cujo nome primitivo era Moisés mas tinha passado a chamar-se Manassés porque realmente ele ao nascer tinha feito que seu pai se esquecesse de ser justo tendo-o abandonado não sejais injusto comigo havia-me sido dito que do menino você tinha perdido todas as notícias e eu nem esperava mais encontrar nenhum de vós mas falai-me dele como está cresceu forte é parecido com minha amada esposa que faleceu ou dá a luz ele está bem ele me ama é forte é belo como sua mãe só que tem os olhos de uma cor negra pura mas da mãe lhe herdou até a figura de uma farroba que ela tinha de um lado e de ti ele tem essa tua pronúncia um pouco gaguejada depois de adulto foi-se embora daqui aborrecido com sua sorte tendo dúvidas sobre a honestidade de sua mãe e de ti tendo rancor ele andou para além dos montes e dos rios chegando até trapásio para estás falando trapásio lá no sinópio oh falai eu morava lá e conheci um jovem um pouco gago sozinho triste e muito bom ainda que por baixo daquela sua crosta de dureza era ele falai-me dele talvez seja ele torna a procurá-lo do lado direito ele tem a figura de uma alfarruba em relevo escura como a tinha tua mulher o homem partiu precipitadamente esperando encontrar ainda o estrangeiro em sua casa ele havia partido para voltar a sua colônia em sinópio e o homem foi atrás dele até que o encontrou fez que ele descobrisse o lado e o reconheceu caiu de joelhos dando graças a Deus por ter lhe restituído o filho e melhor do que os outros que cada vez mais se bestializavam enquanto que este naqueles meses que se tinham passado se havia tornado sempre mais santo e ao filho bom ele disse tu terás a parte dos irmãos porque tu sem teres o amor de ninguém te tornaste justo mais do que qualquer outro e não era justiça sim não era e em verdade eu vos digo que são verdadeiros filhos do bem aqueles que rejeitados pelo mundo desprezados odiados filipendiados abandonados como uns bastardos reputados com uma vergonha e uma morte sabem superar os filhos que nasceram na casa mas são rebeldes às leis dela não é ser diz Rael que dá direito ao céu não é ser fariseus escribas ou doutores o que assegura sorte não é ter boa vontade e vir generosamente em busca da doutrina de amor para se renovarem nela fazerem-se por meio dela filhos de Deus em espírito em verdade vós todos que estáis ouvindo ficais sabendo que muitos dos que se julgam seguros em Israel serão suplantados por aqueles que para eles são publicanos meretrizes gentios pagãos e galeóticos o reino dos céus é de quem sabe se renovar acolhido a verdade e o amor Jesus se vira e vai para um grupo dos prosélitos doentes sois capazes de crer em tudo que eu disse pergunta em voz alta sim ó senhor se eu vos se eu vos desse somente isso ficaria escontente senhor tu sabes o que mais nos falta dai-nos sobretudo a paz e a vida eterna levantai-vos e ide louvar ao senhor estais curados no nome santo de Deus e rapidamente ele se dirige a primeira porta que encontra misturando-se a multidão que já vai enchendo Jerusalém antes que a agitação e o assombro que já há no pátio dos pagãos se possa transformar numa procura dele e aclamações de os amas os apóstolos desorientados o perdem de vista somente mais de Jean que nunca deixou de ficar segurando numa ponta do manto dele é que vai correndo ao lado dele dizendo obrigado obrigado mestre cujo amo eu te agradeço eu escrevi tudo enquanto estavas falando só preciso acrescentar um milagre ó que bonito e é justamente pra ele ele vai sentir-se muito feliz com isso então ele tava falando o João o mais recento tava falando do João que está lá em Antioquia e ele tá escrevendo todas as parábolas de Jesus pra poder mandar pra Antioquia pra João ter essas palavras de Jesus amém? estivemos reunidos continuaremos sempre na amor e na misericórdia desse Deus todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Jesus eu confio em vós Filho de Filho de Filho Deus Deus